O que vocês me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Peraí, acho que é o contrário, que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando. Bom, não importa. Hoje eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Nossa, não tá dando certo usar essas expressões, porque eu adoro bichinhos. Se você não acredita, olha só. Vamos falar de um negócio bacana aqui, que é o seguinte. Primeiro, uma das coisas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é sobre algumas boas práticas e a maneira que eu gosto de estruturar os meus projetos. A segunda parte tem uns dois doidão aí que estão ficando preocupados que eu não uso um determinado tema no meu Visual Studio Code. E hoje eu vou tranquilizá-los. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte aqui é o seguinte. Primeiro, boas práticas de projeto normalmente são ou se consolidam, entre aspas, por uma quantidade de gente utilizar a mesma, por exemplo, estrutura de pasta ou a mesma maneira de nomear arquivos e algo do tipo. E, obviamente, o Next.js, ele escutou um pouco também da comunidade e viu esse padrão e esse provavelmente, eu não estou dizendo o que é, mas talvez seja um dos motivos de grande parte das capacidades do Next.js ser baseado em convenção de nome de arquivos e distribuição de pastas também. Eu acho que foi juntar o útil ao agradável. Mas, obviamente, tem outros pontos também que já são de costume de quem desenvolve em React ou já quem desenvolvia em Next.js. Mas, hoje, eu quero avisar, antes que tenha algum hater de pantão, que essa é uma maneira que eu acho bacana de organizar o projeto e tem várias bibliotecas ou grupos de pessoas que trabalham com open source e utilizam essa mesma maneira. Além disso, eu também vou mostrar um pouco dessa estrutura de projeto porque eu acho importante a gente ter uma ideia geral porque eu vou mostrar algumas bibliotecas muito bacanas em vídeos posteriores aí que utilizam um pouco dessa estrutura. Então, esse é um pouco do ponto do vídeo aqui. E a segunda coisa é, se você está aqui de volta e não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se, por acaso, você não deu um like no vídeo e esse é um tema que você gosta ou que você estava buscando, deixe o seu like. E se também não era um tema que você estava buscando, deixe o seu like também, não custa nada. E, muito importante, pessoal, não se esqueça de comentar. Não se esqueça de comentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer ser um top 1% nesse ecossistema de Next.js e React? Responde sim ou não. Ou pega uma receita de bolo na internet, que eu estou com vontade de comer bolo, mas eu não sei qual fazer, e coloca nos comentários. Isso me ajuda muito, vai gerar engajamento e, provavelmente, o algoritmo do YouTube vai me ajudar a chegar a mais pessoas aqui. Como eu falei, estou 100% aqui. Mas esse vídeo é especial para vocês, decks que estão acompanhando a Masterclass de Next.js 13.4. Esse vai ser um vídeo também da Masterclass. E eu vou postar nela, se der, hoje mesmo, quando eu terminar de gravar e editar. Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu coloquei um projeto aqui. Só fiz o NPX, createNextApp, arroba latest. E uma das coisas que eu fiz é, basicamente, dizer sim para tudo, menos para a pasta SRC, para a pasta source. Eu já explico o porquê daqui a pouco, tá, pessoal? Mas não se preocupem. Quem gosta de utilizar a pasta source, pode utilizar a pasta source. É uma opção individual que você vai fazer aí. E não vai fazer tanta diferença no seu projeto, mas também muita gente utiliza a pasta source aqui. E eu deixo que vocês decidam. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é vir aqui nas extensões e a gente vai procurar por Material Icon Team. Vou buscar aqui os temas. E aí, para vocês dois, seus doidão, eu vou pôr aqui, só para vocês se sentirem melhor assistindo os vídeos. Mas eu espero que vocês dois aí comentem um montão aqui embaixo. Tô zoando, pessoal. É só para brincar aqui mesmo. Eu vou instalar aqui. E vamos colocar o Material Icon Team. Olha que bacana! Para quem não sabe o que é isso, pessoal, ele coloca essas pastas bem bacanas aqui com esses ícones do lado para falar um pouquinho das coisas que tem aqui dentro criadas. Então, é bacana para identificar os arquivos. Um dia eu conto por que eu não tinha nada instalado aqui, mas não tem nada demais. E vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos começar com uma coisa que eu gosto realmente de fazer, mas eu não fiz até agora dentro da Masterclass, que é o seguinte. Dentro da pasta app, existe um arquivo chamado globals.css, tá? E eu prefiro que o globals.css, ele fique numa pasta externa chamada styles. E eu chego lá e faço aqui e puxo por styles. E provavelmente ele vai encher o saco aqui no layout.css, que você vai realmente colocar dois pontos barra styles aqui e está tudo de boa para a gente. teoricamente, você poderia também fazer o arroba styles aqui e isso estaria perfeito, beleza? É só uma das coisas que eu gosto de fazer aqui. A segunda coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Se caso vocês tenham, por exemplo, uma fonte específica que vocês não buscam do Google ou algo do tipo, uma das maneiras que vocês podem colocar ali é realmente criar uma pasta, por exemplo, chamada de assets fontes barra fontes, por exemplo. Essa é uma maneira de vocês utilizarem também, copiar as suas fontes aqui e aqui dentro, por exemplo, do nosso layout, em vez de pegar uma fonte do Google, você buscar uma fonte e carregar ela localmente. É uma maneira de fazer. Nos vídeos mais para frente, eu vou falar um pouco também desse carregamento aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. E aí, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso aqui, sobre a pasta app. A pasta app foi feita para fazer toda a parte de roteamento. Se vocês não conhecem roteamento, vou deixar no card aqui os vídeos sobre roteamento aqui. E normalmente é bom você deixar essa pasta realmente para você fazer o que é páginas, roteamentos, rotas, layouts, etc. E aí, as pessoas perguntam, a gente deve colocar a pasta components dentro do app ou criar a pasta components fora da pasta app? É uma decisão sua. Eu gosto de ir na pasta raiz aqui e criar uma pasta components. E dentro da pasta components, eu gosto de colocar uma pasta UI. Dentro da pasta components, normalmente, a gente coloca algumas coisas que são, por exemplo, digamos assim, mais padrões que a gente vai utilizar dentro do nosso website, que poderia ser, por exemplo, dentro da pasta components, main, neve.tsx, por exemplo. Podem ver que eu já estou utilizando o nome como Typescript também, porque eu quero falar para quem utiliza Typescript também, vai ter uma pasta específica para colocar as coisas em Typescript também. Aqui também você pode colocar, além do main navigation, às vezes o main navigation está dentro de um head. E aí, dentro de um head, eu estou falando o head da tag do HTML, da parte de cima do cabeçalho, e não da onde a gente coloca as metatags de SEO. Então, às vezes, você pode ter também um head.tsx, que talvez importe também a navegação aqui dentro. Porque muitas vezes o que o pessoal coloca dentro do head é a barra de navegação e alguns componentes a mais, como, por exemplo, a parte de login, ou, de repente, a parte onde você escolhe o tema, se você quer um tema escuro ou claro, dentro da sua aplicação. E, obviamente, você pode colocar o footer aqui, pode colocar alguns, talvez, formulários, mas aí você pode escolher como você vai fazer isso. E a outra coisa que pode acontecer é o seguinte, muitas vezes, e eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, a gente tem uma pasta UI, onde a gente vai criar componentes menores, que vão ser composição de outros componentes e vão ser usados como no componente de navegação, no header, no footer. Então, é um pouco da ideia de você ter isso aqui. Eu até vou colocar aqui mais um arquivo chamado footer.tsx aqui dentro. Então, você tem o head, o main navigation e o head aqui. E aí, no UI, o que você poderia ter, por exemplo, é um button.tsx. Então, é um tipo de coisa que você pode ter dentro dos seus componentes aí de UI. Outra coisa que você poderia ter também, alguma coisa, imagina que você criou um componente de progressbar.tsx. é uma maneira de você criar isso aqui dentro para você poder deixar umas pastas aqui realmente mais consistentes dentro do seu projeto. Feito isso, pessoal, o que é importante vocês saberem também? Bom, a gente pode deixar de novo dentro da pasta app os componentes. E se você deixar dentro da pasta app, até na documentação do Next.js, o que acontece é o seguinte, dentro da pasta app, se você quiser que uma pasta seja pública, como vocês já viram aí dentro dos vídeos de roteamento, você vai criar um page ali dentro, você vai criar um route aqui dentro. E aí, o seguinte, se você quiser criar uma pasta que contenha, por exemplo, conteúdos dentro do app, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte, vamos colocar aqui, components. Components. O que é o underscore, pessoal? O underscore define que essa pasta aqui é privada, não tem como ela ser acessada. Arquivos com underscore, também dentro do Next.js3, aqui são considerados privados. Então, você pode, de uma maneira tanto visual, como de execução, dizer que alguma coisa é privada e não deve ser acessado diretamente como uma rota. Então, aqui é só um exemplo prático, eu até vou deletar aqui, e vocês já viram quando a gente fez os route rendlers também, além de páginas e layouts, a gente costuma deixar rotas aqui dentro. O que é uma boa prática de rotas? É dentro da pasta app, você ter uma API aqui dentro. E dentro da pasta API, aqui dentro, você pode ter uma rota, por exemplo, posts, aqui dentro. e dentro de posts, por exemplo, você vai ter um route.ts, aqui que vai ter as suas rotas dentro de posts. Aqui a gente já está se organizando numa estrutura, mas existem também outras coisas que você pode adicionar aqui, como eu indiquei o styles, onde eu puxei o global CSS para dentro, que de novo, não tem problema você mantê-lo dentro da pasta app. É uma decisão basicamente de estrutura de projeto, e aí você mantém ele por aqui, só para ter uma ideia. Então, assim, você pode ter, como eu falei, outras pastas, e colocar pastas também, de certa forma, privadas, utilizando o underscore, mas tem também outros tipos de pastas aqui, que eu também mostrei na parte de route groups, que eu vou deixar aqui no card o vídeo, aonde você cria pastas, que são rotas agrupadas, onde a gente coloca, por exemplo, site, onde a gente poderia estar colocando a parte de autorização, onde a gente poderia estar colocando a parte de, por exemplo, de e-commerce, do nosso site, aqui dentro. Então, é uma maneira de vocês fazerem aqui, utilizando route groups, que está aqui no card. Outra coisa que você pode adicionar aqui também, são rotas paralelas. O que são rotas paralelas? Está aqui no card o vídeo sobre rotas paralelas, aonde você nomeia, por exemplo, sua rota paralela de modal, aqui dentro com o arroba. De novo, está no card aqui, um vídeo completo sobre isso. E você tem também as interceptadoras de rota, aonde aqui dentro, você vai utilizar as suas rotas aqui, minha rota, aonde você utilizar ponto, dois pontos, três pontos, aqui dentro. De novo, tem vídeo aqui, de interceptação de rotas aqui, para vocês, no card também. Bom, bacana pessoal, a gente já falou de bastante coisa aqui. Ah, o que é importante pessoal? Eu falei para vocês, que você pode colocar um underscore, dentro de uma pasta, para que você possa, por exemplo, deixar ela privada, e não ser uma rota. Mas, digamos que você queira criar uma rota, aonde essa rota, precisa ter um underscore. Eu quero que tenha lá, na minha navegação, barra underscore, uma rota. O que você faz pessoal? você coloca porcentagem 5F, minha nova rota aqui. O minha nova rota, é a rota que você quiser, pessoal. Digamos que, vamos dizer que é privada. Privada, só que não é privada, tá? É uma rota, por exemplo, de ADM, aqui dentro. Eu quero que seja underscore admin. Eu posso colocar dentro, só que eu não queria dentro do site, vamos colocar dentro da pasta aqui, de fora, mas poderia estar dentro do site também, a parte de admin, não era, não tem nenhum problema, mas só para vocês terem uma ideia geral, das possibilidades, aqui, dentro dessa construção. E, obviamente, pessoal, tudo aqui poderia estar dentro de um, uma pasta chamada source. Eu, por algum motivo, eu prefiro, manter, tudo dentro da pasta raiz, mas, não tem problema nenhum, você utilizar o source, tá? É uma maneira de se trabalhar. eu gosto principalmente para fazer vídeos, utilizar assim para evitar mais uma pasta dentro do nosso projeto, isso, dentro do nosso projeto. E aí, obviamente, é uma estratégia sua, realmente, por quê? Porque aqui na raiz do projeto, pessoal, você pode ter outras coisas também, aonde você vai ter, por exemplo, quando você criar hooks, você pode ter uma pasta chamada hooks, além de hooks, onde você vai ter, por exemplo, vamos pegar e criar um arquivo chamado use, às vezes, a gente quer fazer um menu, aonde ele tem um menu móvel, né? Para mobile, e você tem um menu normal, às vezes, você tem uns hooks que você faz para melhorar, ou, por exemplo, você vai fazer um hook de formulário, de login, você pode adicionar aqui dentro, é uma maneira de você fazer também. outra coisa que pode ter aqui, úteis, aonde você pode ter alguma coisa como formatdate.ts, vamos dizer que você tenha muita formatação de data, e você quer criar um arquivo que seja um arquivo de utilidades, aqui dentro também você pode ter outra pasta chamada de lib, essa pasta de lib, muitas vezes, o que a gente coloca aqui dentro, são algumas coisas como, por exemplo, digamos que eu tenha uma integração com o stripe, que eu quero fazer um vídeo para vocês sobre isso, sobre isso também, eu posso ter as informações aqui para trabalhar com o stripe, eu poderia, de repente também aqui dentro, colocar a nossa conexão com o banco de dados, então você pode adicionar dentro da pasta lib, digamos que eu tenha muita validação de formulário aqui dentro, eu gostaria de colocar tudo dentro de validation.ts, é uma opção de você utilizar essa pasta aqui também. Quando a gente utiliza Prisma, vai ter uma pasta chamada Prisma, e aí vai ter o esquema do Prisma também, dentro do nosso projeto. Outra coisa bem bacana, e eu estou falando um monte de coisa aqui, para você poder reutilizar esse vídeo depois, você pode ter algo chamado config. O que é o config? Imagina que meu site, ele tem várias coisas, aonde tem a área de hero, onde a gente tem algumas coisas que são, semi-estáticas e não são movimentadas, modificadas com frequência, por exemplo, a tua mensagem da landing page, aonde você fala sobre o seu produto, ou sobre você, você quer deixar isso de uma maneira mais legal, de você de repente fazer uma possível modificação, você pode ter aqui dentro o seu site config.ts, e aqui dentro você pode colocar um objeto JSON, onde você vai adicionar as coisas dentro da página, sem você deixar isso diretamente no HTML. E eu acho que para fechar aqui também pessoal, mas é só para fechar mesmo, a gente pode fazer o seguinte, a última coisa que eu colocaria aqui, é mais relacionada a quem usa TypeScript, onde são os Types, que normalmente você vai ter Types, por exemplo, que você vai fazer o Index, por exemplo, d.ts, onde você vai ter os teus Chips, e aí você importa essa pasta com arroba barra Types, e ele vai carregar o Index, mas se você tem outros tipos aqui, por exemplo, se você quiser, deixa eu ver, estender o objeto de alt, de off, alt, off, off, de off, é muito ruim de falar essa palavra, estender esse objeto aqui, quando você está utilizando o NextAlt, ou AltJS agora, e você quer estender os objetos session, JWT, desculpa, objeto JWT, user, etc. E pessoal, é basicamente o que eu queria mostrar para o vídeo de hoje, desculpa as brincadeiras no começo, aí pessoal, obrigado por fazer os pedidos do que vocês querem ver, obrigado aí, por ficar me sacaneando, em eu não utilizar, aí, os ícones aqui dentro, mas a ideia é que os vídeos saiam aqui para vocês, da melhor maneira que vocês gostam, na verdade, que eu fique feliz em fazer, e eu sempre aprendo alguma coisa nova, e obviamente que possa ajudar vocês de certa forma, então, segundo os pedidos e comentários de ontem, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, eu estou trabalhando bem forte em um aplicativo que eu não sei ainda se ele será um curso ou não, eu não sei realmente se eu vou postar ele como um curso, ou se eu vou postar ele num vídeo gratuito aqui, eu ainda estou decidindo, mas vocês podem me ajudar a decidir também, pessoal, se eu coloco o conteúdo, de repente, dessa forma, dessa forma aqui para vocês, e de novo, se quiserem apoiar o canal, aqui, e também me ajudar a decidir de como eu faço isso, fiquem à vontade, aqui também, obrigado mais uma vez, e pessoal, não se esqueça, comenta muito, bota até receita de bolo aí nos comentários, e em cada comentário, coloco o arroba developerdeck101 aí, para aumentar cada vez mais o engajamento, eu vou responder tudo aqui para vocês, e pessoal, é isso, espero que vocês estejam curtindo, e não se esqueçam, compartilhem aí os vídeos também, nas outras redes sociais, e obviamente, eu deixo aqui o link nos comentários, eu deixo o link aqui na descrição, das outras redes sociais que eu tenho, eu não estou postando muito lá ainda, mas se vocês já puderem ir seguindo, eu agradeço, e até o próximo vídeo pessoal, muito obrigado.